Bianca, Carvalho, Bianca, você tá mais próxima aí do pessoal, quero que você me conte qual que é a sensação aí. Pelo amor de Deus, Alaristo, uma loucura mais incrível e impressionante, porque uma multidão acompanhando o tempo de seis quilômetros e você não consegue enxergar um centímetro sequer do chão, porque o espaço tá todo ocupado. De uma forma que, ó, ali tá a alegoria gigante, 27 metros, a alegoria que é 5 do Carnaval de Pernambuco, aqui, dedicando uma fonte super importante no centro da cidade, você vê que tá tudo ocupado em espaço, próximo da rua, da calçada, não tem espaço pra ninguém, sabe o quê? Foi pro Rio, no Rio Cabivaribe, várias lanchas, estão também lotadas de pessoas acompanhando o estilo educado da madrugada, isso que já acontece, há 37 carnavales. Incrível também a gente pensar que, óbvio, só passaram 5 tris por aqui, são 30 ao todo, Alaristo. Faltam 25 aí, mas eu conheço o Pernambucano, eu sei que sempre tem um espacinho pra mais um aí no Gado da Madrugada, Bianca. Muito obrigado pra você e bom trabalho aí no Gado da Madrugada. Do Recife a gente vai...